Olá, muito bom dia. Bem-vindos ao último dia do Eleven Sessions 2021, esse evento tão bacana de fazer, de construir, de viver, de compartilhar como uma maneira da Eleven, de todo o nosso ecossistema, de agradecer a vocês pelos seis anos de respeito, de carinho e de confiança acima de tudo. Esse painel é um tanto especial para a gente, mas para mim, particularmente, eu tenho ao meu lado duas das pessoas que foram extremamente importantes ao longo da trajetória da Eleven, na minha direita, a Maria Tereza, a nossa CEO, quem efetivamente esteve ao meu lado em literalmente todos os momentos dessa trajetória, carregando o grande piano aí. E do outro lado da tela, aquele que vocês estão acostumados a ver exatamente do outro lado da tela e que eu tive a honra de ter como um grande parceiro, como sócio, ao longo dos últimos dois anos e meio aí dentro da Eleven, num momento de transformação cíclica super importante, um cara que trouxe uma visão de comunicação com o mercado, da maneira como a gente podia abordar e, acima de tudo, de como o investidor olhava para isso. E é muito para o Tiago contar essa história, para a Tietê dividir essa história que esse painel acontece. Tietê, bom dia, Tiago, cara, é muito bom fazer esse painel desse jeito, nesse tom, nesse evento, nessa hora. Quero dizer que eu assisti a sua passagem na Ana Maria Braga antes do nosso painel, só para garantir que eu não repetisse a pauta, cara. Não, imagina. Mas aquilo lá é tudo verdade, tá? E acho que a minha jornada com vocês, com as minhas finanças, faz parte desse momento que eu estou vivendo, sem dúvida nenhuma. Eu tive segurança para tomar a decisão que eu tomei sem arriscar nada, porque acho que as pessoas devem falar, mas você tomar essa decisão que você tomou na sua vida agora é fácil para você porque você tem dinheiro. E elas estão corretas, é verdade, isso está correto. Eu só tomei essa decisão porque eu posso e porque eu cuidei bem da minha riqueza, do meu dinheiro nos últimos anos. Então, a nossa jornada juntos faz parte dessa história, sim, dá. Legal. Tietê, bom dia. Bom dia, bom dia, Tiago. Fala, Tietê, bom dia. Que prazer estar aqui nesse painel. Eu também vi a entrevista na Ana Maria Braga. Pode ser que eu repita algumas perguntas. Tudo bem. Eu sei que o Tiago não está dando muita entrevista. Eu não dou entrevista, Tietê, eu não falo, eu só falo, eu gosto de vocês. Entrevista eu não dou, eu falei com a Ana Maria porque eu amo a Ana Maria e eu amo vocês, mas entrevista eu realmente não gosto de dar. É, assim, Tiago, o carinho que você tem com a gente, o comprometimento que você tem com a Eleven é ímpar. Assim, as pessoas que não estão aqui dentro e que não vivem no dia a dia, eu queria conseguir passar nesse painel um pouquinho pra elas do que é o Tiago empreendedor, do que é o Tiago no dia a dia. Dato, conta um pouquinho pra gente da nossa visão. Vamos começar as perguntas? Eu acho que sim, acho que uma coisa legal, se me permitir, eu vou sem... A gente se conheceu por intermédio de um grande amigo comum, o Rodrigo da Silva. E o Rodrigo da Silva que idealizou e lidera um projeto que é o Spotnix, o projeto no qual a Eleven investe desde 2017 e um negócio que a gente investiu simplesmente porque o Rodrigo é um cara que trabalha tanto pela formação de consciência, pelo processo educacional, pelo senso crítico, é um cara estudioso, que lá em 2017 eu tinha certeza que eu não tinha a mínima ideia o que eu ia fazer exatamente com aquele investimento propriamente dito. O que eu tinha certeza era que investir no Rodrigo valia a pena. E desses primeiros contatos veio uma conversa minha e do Tiago que a gente levou muito tempo, né Tiago, pra convergir, pra chegar à conclusão que a gente tinha um caminho pra ser sócio. Acho que foram dez minutos, né? Então, conta um pouco, acho legal você contar um pouco da tua história, aquela que você me contou aquele dia, né? Como era a sua vida financeira, como que você começou a viver nesse mundo e quando... e não ao acaso, esse momento, quer dizer, ao acaso, sincronicidades da vida, esse momento é tão especial, mas uma das coisas que você colocou naquele momento era o quanto era importante pra você conseguir se educar financeiramente pra qualquer coisa no seu ciclo futuro de vida, né? Muito importante. Eu até contei um pouquinho dessa história ano passado com a Camila, mas vou repetir aqui. O jornalista não ganha dinheiro. O jornalista é uma profissão que não é muito valorizada, né? Alguns se destacaram, mas não é uma profissão muito valorizada. Eu comecei realmente a ganhar dinheiro quando eu migrei pro entretenimento. Comecei a trabalhar na publicidade, aí o dinheiro começou a entrar e eu comecei a me preocupar mais com o meu futuro e com como manter o meu patrimônio, né? Defender da inflação. E eu sei que, assim, não vou... Se eu ganhar dinheiro investindo, ótimo, que bom que deu certo, mas acho que a intenção principal no primeiro momento é você proteger, defender o seu patrimônio. E aí eu comecei a estudar, eu comecei a ler, comecei a ir atrás. A primeira vez que eu fui num fundo de investimento, numa casa, eu não entendi nada do que me falaram. A primeira vez que eu entrei na XP, por exemplo, eu não entendi nada do que me falaram. A primeira vez que eu fui no Safra, eu não entendi nada do que me falaram. Então eu tava preocupado porque eu falei, isso é uma outra língua, eu preciso aprender a falar o que esses caras tão falando pra eu conseguir, pelo menos, conversar de igual pra igual e captar melhor essas ideias, essas propostas e saber o que eu tô fazendo, olhando o meu portfólio como um todo, porque às vezes tem só pedacinhos de informação quando você vai lá, né? Eu sabia tudo. E aí, cara, eu não sei como... Eu achei a Eleven. Eu queria aprender sozinho, eu queria pegar a informação direto da fonte. Eu não queria a informação traduzida por um gerente ou traduzida por um investidor. Eu queria a informação direto da fonte, uma informação independente. E eu só achei a Eleven. Só tinha a Eleven. Só tem a Eleven. Aí eu peguei e comecei a estudar, por acaso, e aí é coincidência do destino mesmo. Nesse grupo de WhatsApp que eu tô junto com o Rodrigo, o Dato também tá. Um dia eu assisti uma live do Dato e eu já era cliente da Eleven. Falei, caramba, ele tá no meu grupo, que legal. E vi a live e aprendi bastante coisa e falei, puxa vida, que louco, que lugar legal. A Eleven no fundo. Falei, pô, bacana. Já tava comprando renda variável pra aprender, pra ler sobre as empresas. E comecei a me interessar. Eu acho que o pai de um dos nossos sócios também, do Bruno Boni, fala que, eu até repeti outro dia, que o entendimento gera interesse, né? E quando eu comecei a entender, eu comecei a me interessar cada vez mais. Aí um dia o Dato me chamou pra conversar. Aí na Eleven falou, olha, a gente queria ter sócio, mas a gente quer um sócio que traga alguma coisa também. A gente não quer só o sócio por comprar um pedaço da empresa e desaparecer. Precisa participar. E eu acredito muito nisso. Eu sempre pensei que se eu fosse entrar em qualquer empresa, é pra ajudar. De alguma forma. E vocês sabem que é verdade, eu ajudei o máximo que eu pude. E mesmo já vendendo a nossa participação, já tendo saído, eu me considero sócio, eu mantenho o e-mail da Eleven e eu não acho que eu saia. Eu continuo aqui dentro, eu continuo preocupado, eu continuo enchendo o saco do Dato. Dato e nosso B2C, como é que tá o negócio? Nós vamos fazer, falta muita coisa, tem muita coisa pra fazer. Então isso é um resumo do que aconteceu comigo nesses últimos anos. E realmente a conversa com o Dato aí na Eleven durou 10 minutos. Não mais do que isso, pra eu estar convencido já. Eu preciso contar uma coisa. No dia que o Thiago anunciou a saída dele, o mundo dele devia estar... Eu fico imaginando como o mundo dele tava. Obviamente eu não sabia. Ainda tá, Tietê, ainda não passou. Ainda tá. Eu mandei uma mensagem... Ainda não terminei de responder as mensagens. Eu mandei uma mensagem pra ele, falando, Thiago, eu preciso da tua ajuda. Não sabia o que tava acontecendo, eu preciso da tua ajuda. Ele me achou agenda, 30 minutos, pra me ajudar num vídeo institucional. Naquele dia lá, é verdade. Naquele dia. E meia hora depois saiu o anúncio. Então, esse é o Thiago, o empreendedor. Esse é o Thiago que se sente sócio, que participa. Isso reflete muito do que você acabou de dizer aqui. É, e assim, foram horas e horas, né? Foram várias reuniões de dentro do teu bunker do BBB, né, cara? Participando em reuniões sucessivas e ajudando e contribuindo. Mas eu acho que vale muito você falar uma batalha que você... Uma coisa que você sempre discutiu muito com a gente é a maneira com que a gente tem que tentar o tempo todo se comunicar com a maior quantidade de pessoas possíveis, né? Sem perder a densidade técnica, sem perder a diligência, sem perder a responsabilidade. E é um grande desafio isso, né? Eu e você... Ao final eu vou falar um pouco mais, mas eu e o Thiago gravamos um painel que é o painel de encerramento do Eleven Sessions. Vai ao ar hoje, final do dia. Mas eu e o Thiago gravamos ontem um painel que foi excepcionalmente legal, né, Thiago? Com o governador Eduardo Leite. Mas, aliás, não percam. Hoje é o painel de encerramento. É muito bom. Hoje o dia está excepcional. Tem esse papo com o Thiago. Vai ter ESG, vai ter eu, o Cris e o CEO do Modal com o CEO do Credit Suisse e fechando eu, o Thiago e o... Vai ter Foodtech, vai ter carro elétrico, vai ter agro. Vai ter Foodtech, tem carro elétrico. Tá vendo como o cara sabe mais do que eu? Aliás, o de carro elétrico foi excepcional também. O de Foodtech tem muita gente boa falando. Mas, enfim, o que a gente falava ontem e você trouxe essa bandeira para dentro da Eleven é o quanto a gente precisa conseguir comunicar, né? Precisa ensinar as pessoas, porque as pessoas têm muito cuidado, muita diligência, muito critério quando vai escolher o carro que vai comprar, o colchão que vai comprar, a geladeira que vai comprar, mas, eventualmente, não tenha esse cuidado para alocar o seu dinheiro, o que é impressionante, né? Porque é um contrassenso. Mas você sempre fala da importância de fazer isso e do quanto isso fez diferença para você, né, Thiago? Total. E de ser muito honesto com as pessoas, dos riscos que tudo isso aqui tem, do quanto a gente pode estar, às vezes, errado, a gente acerta a imensa maioria das vezes, mas pode acontecer. Então, eu sempre gostei da Eleven, da sinceridade e da comunicação. E você pega as previsões, tudo que a gente coloca para fora, o entendimento do mercado é muito profundo. Então, tem um índice altíssimo de precisão nas coisas que saem da Eleven. É por isso que eu gosto tanto. Mas a gente precisava sempre tomar cuidado, porque quando você está falando com um monte de gente, né, quando você joga essa rede bem ampla, e a gente teve um exemplo super recente agora com o Bitcoin, que apareceu no Fantástico, tem muita gente desesperada lá fora. Nosso país é um país pobre, infelizmente. Então, tem muita gente que precisa acreditar que as coisas vão acontecer rápido, que você vai ganhar dinheiro de uma hora para outra. Infelizmente, já usaram a minha imagem ilegalmente para uma campanha de Bitcoin, que eu não participo, eu não tenho nada a ver, mas é um esquema de pirâmide, eu já tentei tirar o comercial do ar, só que o servidor na Rússia, sei lá, Ucrânia, eu não consigo. Mas tem muita gente disposta a ganhar o dinheiro fácil, não porque são espertos, que são malandros, mas que estão precisando, né, Dato? Estão desesperados. Então, a Eleven ter o pé no chão sempre, falar a real, mostrar como são as coisas, e acreditar no conhecimento, na explicação, e ser, às vezes, insistente nisso, assim. Isso é muito importante, da gente ter essa comunicação sincera, e falar para as pessoas o que nós não somos, né, sempre que a gente conversou muito disso, de falar, isso aqui não é para você, você não vai chegar aqui e ler, a gente não é cheat code de videogame, a gente não está te ensinando a hackear as coisas, a gente está te dando um monte de conhecimento para você tomar a sua melhor decisão, mas a decisão no final ainda é sua. E eu sempre comparei a Eleven com a CIA, né, eu sempre brinquei com vocês. A gente chega de manhã para o presidente dos Estados Unidos e fala, ó, tem isso, tem isso, tem isso, tem isso, tem isso. O que o senhor quer fazer? A gente é uma central de inteligência, isso é o mais importante, sempre coloquei isso para fora. O Ti sempre teve esse ponto e sempre te tratando como o general da CIA, né, como quem controlava a coisa. E olha que interessante, né, a multiplicidade de skills que a gente tem no grupo de sócios e de gestão da Eleven, né, a TT quando veio para São Paulo, pulou para dentro do desafio da Eleven, tinha 20 anos de carreira em marketing e comunicação. E aí ela me disse, mas eu não entendo absolutamente nada do mercado financeiro. Eu falei, eu também não entendo nada de comunicação e marketing. Então, essa união, essa maneira como a gente veio construindo, do lado do educacional, você também passou um processo de aprendizado, de investimento, de tudo dentro de casa, né? Muito, acho que foi um aprendizado, principalmente nos primeiros anos de estar do teu lado, o tempo inteiro, né, eu era grudada com o dato, a gente dividia a mesa praticamente, então eu sabia tudo o que acontecia, foi... Até porque não tinha muito espaço. Não tinha muito espaço, não tinha muito espaço, então... Querendo ou não querendo, a gente ia dividir a mesa, o espaço e foi um aprendizado, esses seis anos, juro, para mim são 12? Certo. São 12. Por aí. E assim, é uma felicidade o grupo de sócios que a gente construiu e está aqui agora. É muito bom. Tiago, eu pedi ajuda. Diga. É muito bom ter, agora eu tenho meus sobrinhos, o João Pedro e o Lucas, 14, 15, que estão começando a investir. São teus fãs no FIFA, falei, vamos me ajudar a fazer uma pergunta para o Tiago. Eu achei muito legal que eles mandaram uma pergunta sobre por que o mercado financeiro brasileiro tem 2% de investidores na Bolsa, o americano tem mais de 50% e o que você, que chega para tanta gente, um comunicador que chega desde o público FIFA, gamer, Big Brother, chegava na Globo, o que você acha que está faltando em comunicação para essas pessoas começarem a investir mais? A gente já falou muito sobre isso. Essa pergunta é muito boa. Eu estou na Bolsa Americana também, tenho ações lá e a performance que eu tive nos Estados Unidos é infinitamente superior à que eu tive aqui no Brasil. E eu diria para você que o impacto da pandemia nas minhas finanças foi sanado pelo que eu tenho lá nos Estados Unidos. Então, tudo que eu fiz lá no Zewa foi que segurou a bomba aqui no Brasil. Por que eu acho que aqui é menos do que lá? A gente até vai conversar disso no painel da tarde, mas é o voo de galinha. Acho que até o dato pode dizer melhor, mas estou falando com a cabeça do investidor. Eu sinto, isso é uma sensação e ela se comprovou na prática nesses últimos meses, que é, me parece que os Estados Unidos, a Bolsa Americana, está mais blindada dos ruídos políticos lá do que a nossa aqui. Então, mesmo lá quando o Trump dava um espirro, acontecia alguma coisa, podia até ter algum impacto em uma coisa ou outra, mas se você pegasse o FANG, se você pegasse Facebook e Apple e se você pegar outras como o Disney, estava mais ou menos, é mais ou menos lógico. Eu tenho ações da Disney. Claro que as ações da Disney sofreram impacto por causa da pandemia, porque tiveram de fechar os parques. Mas eu sabia que o Disney Plus estava vindo e eu sabia que o Disney Plus ia ser sucesso, por conta de tudo que eles fizeram. Então, eu tinha a Disney e a Disney performou muito bem. Agora, com a abertura dos parques, ela vai melhor. Por que eu estou contando da Disney? Porque eu investi naquelas coisas que eu conheço, Tetê. E eu acho que isso é uma dica importante para os seus sobrinhos também. Todas as vezes que eu tentei sair das coisas que eu não conheço, então eu fui para petróleo, que eu não entendo nada, eu me dei mal. Menos com a Petrobras ainda conseguir me segurar bem, eu saí antes de dar problema. Mas eu vou onde eu conheço, eu vou onde eu sei o que está acontecendo. Então, é melhor para a minha Bolsa Americana, porque eu entendo muito de videogame, eu entendo muito de comunicação, as empresas grandes de comunicação estão lá, as empresas grandes de tecnologia estão lá, então eu consigo entender melhor a Bolsa Americana. E aqui eu acho que o impacto é esse, a gente está ainda muito vulnerável a tudo. Qualquer marola de política interfere demais no Ibovespa. E a gente ainda tem a influência externa, que os americanos não têm, eles são a influência externa. Lá, se o Brasil está mal, não influencia na Bolsa deles. Se eles estão passando por algum problema, influencia diretamente na nossa Bolsa. A gente está muito mais vulnerável a várias outras variáveis que eles não estão. Juntando um pouco a história do FIFA, eu costumo dizer que a gente tem que encarar a realidade que a gente é a Série B do mundo, né, Tiago? A gente não joga Champions League. Não, Champions League, a gente tem que entender isso, é isso mesmo. Exato, é importante compreender o ambiente. Tem uma coisa muito legal que você falou, Tiago, e eu já tratei esse tema em muitas lives. Teve uma, teve uma, há alguns anos eu fiz uma sequência de vídeos no espírito que a Levan sempre teve de conhecimento gratuito e aberto, em que eu explicava para as pessoas como que montava um portfólio diversificado, né? Ou seja, sem excessivos riscos direcionais, dividindo os setores e dando exemplo. Você lembra que a gente fez isso? E uma coisa que eu sempre falava, mas aí é uma das grandes lições de um dos maiores investidores da história das bolsas do mundo, Tiago, você resumiu perfeitamente no teu argumento o que fala, o que sempre falou Peter Lynch, que é um dos caras de velho investing mais reconhecidos do mundo. O Lynch diz o seguinte, que você tem que investir numa coisa que você consiga explicar em três minutos para uma criança de oito anos por que você investiu. E é muito o que você falou, né? Eu fui lá e acabei escolhendo investir naquilo que eu conhecia. E uma coisa que eu sempre dei um exemplo, porque é muito fácil para as pessoas e para o brasileiro tangibilizar, dado o quão fabulosa a história dessa marca, que é o seguinte, né? Você vai olhar, é uma marca que eu admiro e assim, asterisco, negrito, sublinhado, não tem recomendação de investimento. A gente tem um exército de analistas extraordinário que eu fui historicamente o porta-voz de muita gente, fiz algumas contas em guardanapo ao longo da minha vida, mas, enfim, o exemplo que eu vou dar agora é um exemplo do conceito. Mas eu usei ele várias vezes, que é o exemplo da Renner. A Renner é uma história muito legal, é um varejista de moda que passou por N crises, N histórias. E aí eu dizia para as pessoas assim, vai na Renner, vai na Renner, vai lá. Isso é super importante, gente. Vai viver uma experiência, vai na loja. Putz, tem o cartão Renner, vai lá tentar fazer o cartão Renner. Vai fazer, vai ver como que é a experiência. Compre uma roupa, tenta fazer uma troca, usa o e-commerce. Tenta comprar online agora, né? Vê online. Exato, usa o e-commerce. Usa o e-commerce, faz isso. Por quê? Porque assim, as ações são pedacinhos da empresa no mundo real, né? Então assim, se você vai em uma empresa e daí a experiência da Renner, que teve no Galó um dos grandes CEOs da história da Bolsa brasileira, eu acho, o Galó sempre repetia isso. Do quanto era importante para a Renner compreender o mercado, compreender o consumidor. E a experiência dentro da Renner sempre foi uma experiência legal. E aí você olha e diz assim, cara, esse cara, ele é referência de qualidade, ela está no país inteiro, ela tem de classe A, B, C, D, tem todo mundo, né? Tem, a classe A acha coisa cost-efficient ali dentro da Renner. A classe C tem o aspiracional da Renner. E o cara é uma história muito legal. E aí você pensa assim, poxa, qual é a chance de se eu investir nessa empresa no longo prazo, eu não acompanhar o crescimento dessa empresa? É muito menor do que uma empresa que você não conhece, que você não entende ou que não tem diferenciais. Ao mesmo tempo, se você for em outra empresa de outro setor ou do mesmo setor em que você tenha dificuldade de ser atendido, em que a experiência do e-commerce é ruim, em que o nível de cuidado com a marca e com o consumidor é muito menor, qual é a chance dessa empresa prosperar no longo prazo? Então isso que você falou, Tia, tem a objetividade e a simplicidade que os maiores investidores do mundo deviam carregar. Como o Lynch sempre fala, que assim, eu invisto naquilo que eu entendo, aquilo que para mim é óbvio, as razões pelas quais a gente sabe que que faz sentido e que no tempo isso vai funcionar. E uma outra coisa que eu e você conversamos muito sobre os teus próprios investimentos é conseguir balizar o horizonte temporal, né, Tiago? Em primeiro lugar, não ter pressa e saber para cada parcela do teu patrimônio, e eu lembro de eu e você, a gente ter conversado muito sobre isso, que tipo de expectativa você bota sobre cada parcela do seu patrimônio na linha do tempo? O tempo faz muita diferença em investimento, né? Mas muita diferença, eu tenho super paciência. Para falar que eu nunca fiz day trade, quando estava na pandemia no ano passado, o dólar disparando, e a gente estava prestes a começar a reabrir a economia ali por volta de maio, junho, julho, eu fui no site da Eleven, olhei todas as empresas que exportavam e tinham bastante renda em dólar, e comprei, óbvio, e me dei super, super bem. Mas aí não é day trade, né? Aí não é day trade, né? São trades de curto espaço de tempo. É, mas porque algumas eu tive de operar no mesmo dia, porque a bolsa estava loucona naquela época, você deve lembrar, tinha muita coisa acontecendo no mesmo dia. Algumas eu fiz em algumas semanas, algumas eu tive de fazer no mesmo dia. Só que essas de algumas semanas, óbvio, foram melhores. Só que se eu tivesse segurado até agora, Dato, não gosto nem de olhar, me dói ver o quanto eu perdi, mas assim, é aquela coisa, lucro é lucro no bolso, certo? Eu achei, na minha cabeça, eu falei, eu vou ficar inseguro, eu não sei o que vai acontecer com o mundo, a gente ainda mal falava em vacina, estava tudo muito maluco, eu falei, eu já consegui o que eu queria aqui, assim, já deu certo. Eu já vou conseguir pagar minhas férias do outro ano, então eu vou sair fora, porque isso aqui pode ficar perigoso para mim. E eu não queria ter esse frio na barriga. E outras coisas que eu fiz imediatamente antes da pandemia, que caíram muito, 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 eu segurei. Porque esse investimento que eu fiz não compromete meu dia a dia, não compromete a minha vida, eu não estou sob risco. Então, se precisar de 10 anos para eu recuperar aquilo lá, não tem problema, vamos esperar 10 anos e vai voltar. Então, eu tenho muita paciência com o que precisa ter e também não gosto de sofrer frio na barriga. Eu não acho que a gente tenha que ter frio na barriga, eu acho perigoso para uma pessoa comum como eu, que está querendo só proteger o patrimônio e às vezes ter um lucro aqui e ali, brincar de uma coisinha ou outra, não precisa ter frio na barriga, não precisa se arriscar. Eu tenho muito medo dos meus amigos que falam que estão fazendo day trade, porque é um negócio extremamente difícil, muito difícil. Então, eu toda vez falo para eles, não faz isso, isso aí. Eu sei que pode ser até divertido, né? Esse é o problema do day trade. É legal, é gostoso, mas é muito perigoso. Pô, cara, é super legal. Ainda mais hoje com o Home Broker, você tem um monte de informação, você liga na Bloomberg aqui, e você fala, meu Deus, eu sou o lobo de Wall Street. Mas não é bem isso. Tem que tomar muito cuidado. E assim, a gente tem como sócio, né, o Rafi, que é um dos melhores leitores de fluxo. Não, craque, 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 craque. Mas esse é craque. Esse aí é o, tipo, nosso, é o Messi dessa parada, entendeu? Eu assisto o Rafi para aprender mesmo. E o próprio, e ele é um cara que fala muito sobre o cuidado que você tem que ter com o trade, né? E, assim, existe uma parcela do capital que você pode destinar para isso, né? Acho que esse ponto, Tiago, agora quando a gente foi fazer, né, há alguns meses, o primeiro fundo de investimento, efetivamente, da nossa história, com a cabeça, com a experiência, a gente conversou, e tem lá, né, o dinheiro do Tiago, meu, da TT, está exatamente lá dentro, com essa cabeça, né? Assim, o que vai lá longe, né? É o horizonte. Vamos colocar nele o dinheiro que a gente vai deixar. Vai deixar amadurecer, ele vai passar. Por quê? Porque cada vez que o mercado estressa e que a gente vê, putz, a nossa cota machucou, é hora da gente ser inteligente e entender que tem coisas extraordinárias a preços muito bons e que outras, outra das grandes lições que a Bolsa me ensinou ao longo de tantos anos é que investir em ações não é só sobre comprar coisas boas, é sobre comprar bem as coisas, né? Então, assim, preço importa, né? O momento em que você pega as disfunções de mercado, quando você tem o tempo a seu favor, é exatamente o momento em que você consegue capturar isso, em que você consegue efetivamente se aproveitar dessas janelas e ganhar dinheiro no tempo, né? Então, acho que essa calma, Tiago, essa cabeça, essa condição de olhar a multiplicidade das coisas, aí é fundamental para o sucesso desse investimento, né? O ATT... A parte mais legal do investimento da ATT é o seguinte, né? Ela olha para mim e diz assim, o que você acha que eu faço? O que você quer? Tipo assim, qual dinheiro você vai precisar em qual janela de tempo? Ah, essa é essa, essa é essa, essa é aquela. Então, tá bom. Então, eu vou fazer isso aqui. Aí, daí, de tempo em tempo, eu olho para a ATT e pergunto para ela assim, e aí, como que está a tua carteira? E ela me responde, não sei, ela está alocada como a gente combinou e ela está lá e eu estou tranquila. Mas foi um aprendizado com eles, assim, de não ficar olhando, porque, senão você fica sofrendo, né? Esquece. É isso, não adianta olhar dia a dia, não tem como... Exato, se você colocou para daqui cinco anos, cinco anos... Dois, três, cinco. Dois, três, exato. Mas você vai ficar todo dia olhando, você vai ficar sofrendo, você vai ficar... Então, acho que isso é um aprendizado, mas foi algo que eu aprendi com eles. Desculpa, pode falar, Tete. É, mas o que eu faço é... Eu faço isso que você está fazendo, eu olho uma vez por mês ou por bimestre, dou uma olhada geral e uma vez a cada seis meses, aí eu sento no meu computador e pego tudo. Tudo, tudo, tudo e vejo como está. Vejo o que deu certo, o que deu errado, uma vez a cada seis meses eu faço isso. Então, todo mês de julho e todo mês de janeiro eu dou uma olhada em tudo que eu tenho, se cresceu, se diminuiu, pego também as entradas, né? De publicidade, salário e dou uma medida em tudo que aconteceu para ver para que lado eu estou indo e também para acompanhar as mudanças do mundo. Então, antes, ah, ninguém está falando de inflação, agora está falando de inflação. Então, você tem que também ir readaptando. Daí eu converso com os meus bankers e a gente dar uma arrumada, mas tem que olhar, acho que a cada seis meses, nesse negócio de longo prazo que eu estou, como você está falando, eu sempre para dar uma olhada, dá trabalho, tá? É uma planilha de Excel que eu tenho no meu computador, é número a número, é fórmula, mas tem que fazer, tem que dar uma olhada. Outro dia eu mandei uma mensagem para o Ti dizendo o seguinte, porque tem um acordo com ele que tudo que eu vou fazer eu conto para ele. Eu falei, Atos, se você for comprar uma quitanda, você me avisa, hein? Aí eu mandei uma mensagem para o Ti dizendo o seguinte, olha, agora, nessa super machucada do mercado dos últimos 45 dias em small caps, eu mandei uma mensagem para o Tiago e falei assim, Ti, estou resgatando o fundo caixa e aumentando a posição no nosso fundo de ações porque é exatamente a hora de fazer. aí ele falou, ok, entendido, mas está bom. Entendido, Roger that. O ponto, o ponto é exatamente a gente conseguir entender como a gente equilibra a nossa história e citando um outro das grandes referências de investimento que tem no mundo, o Drucker Miller, ele é um cara que fala o seguinte, que é um conceito um pouco diferente desse longo prazo, mas o racional é muito legal, independente do dia, mas da hora em que você faz. Ele diz que toda vez que ele olha para o portfólio dele, ele pergunta se, caso ele fosse montar hoje aquele portfólio, se ele compraria todos aqueles ativos de novo. Se a resposta for não para algum deles, é porque ele já devia ter saído, porque efetivamente o investimento é daqui para frente, é tudo que a gente capturou até hoje ou o que aconteceu até hoje, aconteceu até hoje. A gente precisa ser diligente também no sentido de, as coisas na vida mudam, o Tiago, na decisão que você tomou de vida agora, é claro que você construiu muita coisa que te permitisse tomar essa decisão, mas... muita, muita conta. Mas eu já te conheço o suficiente para saber que a tua matriz de decisão ajusta no momento em que você olha assim, opa, então peraí um pouco que agora muda o fluxo, né? Então, essas são coisas da vida que também é super importante as pessoas saberem que nada está escrito na pedra de maneira inflexível. Você desenha uma estratégia e ela tem... a vida é dinâmica, as coisas acontecem a cada momento, ainda mais num país como o nosso, né? E sabe o que eu fiz também? Viga, desculpa, Tietê, pode falar. Não, não, não. Pega o ganho isso aí, do dado. Não, o que eu fiz também foi que, conforme eu comecei a investir lá, foi em 2015 que eu comecei a investir mais, acabou dando uma pulverizada também no meu patrimônio. Eu tinha várias coisas pequenininhas, sabe? Espalhadas por vários bancos, assim, muita, muita coisa. E o que aconteceu? Por mais que isso fosse seguro, eu acho que é, porque está bem, bem, de bem diversificado, eu comecei a perder o controle das coisas, sabe, da TTT? Eu já não estava mais conseguindo enxergar o que estava funcionando e o que não estava funcionando. Então, eu também, nos últimos meses, fiz um trabalho de consolidação dessas coisas. Me livrei das pequenininhas e vi quais eram as semelhantes e juntei na melhor delas. Por mais que seja um pouco mais arriscado, está me dando um panorama ainda melhor das coisas que eu tenho, do que está indo bem, do que está indo mal. Mas eu precisei dar uma consolidada, porque quando a gente fala em diversificar, tem um ponto ótimo da diversificação também. Se não, passa do ponto, se não, você acaba tendo demais, você tem muita coisa e você vai se confundir, você não vai conseguir olhar para o seu patrimônio de forma eficiente, eu diria. E tem um conceito que é a convergência para a média, né? Quando você pulveriza, a chance de você conseguir qualquer coisa acima da média é marginal, né? Claro, você gasta 2% aqui, 3% ali, 1,5% aqui, você perde a conta, você já não sabe mais o que está dando certo. E também não faz diferença, vamos lá, você tem um determinado ativo ou um determinado fundo ou um determinado veículo que, poxa, foi espetacular, você fez duas vezes o dinheiro, mas você tinha 0,5% do seu patrimônio ali. Então, você fez duas vezes o dinheiro e você ganhou 0,5% no seu patrimônio consolidado. É isso. É a seletividade, a disciplina e o critério na escolha, a frase do Tiago é perfeito, o ponto ótimo de diversificação passa por algum nível de concentração e evitar a pulverização. É exatamente isso, é um exercício, não existe uma fórmula absoluta, achei sensacional, o cheat code, não tem um cheat code, não tem uma fórmula que você vai hackear e vai dizer, cara, que esse é o portfólio, até porque o meu portfólio vai ser, eu ia dizer que vai ser diferente com o da TT, mas não vai mais porque hoje ele é igualzinho. Não, nesse caso não vai. Porque hoje ele é igualzinho. mas os perfis, as características, os objetivos, eles vão caminhando ao longo do tempo e a gente precisa ir encontrando aquele que a gente sente confortável, aquele que é adequado à nossa vida, aquilo que faz mais sentido em cada janela de tempo. Você ia falar, eu ia falar uma coisa que eu, assim, pensando, quando o João Pedro e o Lucas me mandaram a mensagem, gente, a gente está falando de 14, 15 anos, essa meninada está começando a despertar, estou olhando errado, está começando a despertar para investir muito mais cedo do que a gente despertou. A gente não tinha ideia do que era investimento com a idade deles. É uma responsabilidade para a gente e é muito legal. O que a gente tem que fazer? Eu como tia, Dinda, Dato como pai, você como pai e tio também, porque eu sei que você é super babão também dos seus sobrinhos aí, agora pai da lua. O que a gente tem que fazer? Qual a nossa responsabilidade? Porque ao mesmo tempo eles estão com muita informação, muita informação. tem internet, tem influencer, tem Twitter, tem Instagram, tem TikTok. Tia, só um parêntese, você sabe disso, porque eu já conversei com você e com eles juntos. Quando eu montei o plano de investimento do Pedro e da Júlia, num final de semana, a gente conversando com o Tiago e com eles, eu mostrei para eles o seguinte, que comprar skin no Minecraft, no Fortnite, o Fortnite é muito legal, mas é conta dedutora do patrimônio deles. Então assim, em qual momento do tempo, qual é o ponto ótimo em que ele acumulou rendimento suficiente para dizer, pô, vale a pena eu investir nessa skin, porque como diz o Pedro, e aí o Tiago conhece essa linguagem muito melhor que eu, essa skin é rara, é lendária, é alguma coisa que ele efetivamente... Valoriza, é. Então, o que aconteceu? Esse assunto é tão legal, esse assunto é muito, muito bom, esse assunto realmente, eles estão dentro do PC, quando você vai jogar algum jogo, tipo um Fortnite, ou se você joga muita coisa na Steam, que é uma provedora de acesso a jogos e uma loja eletrônica, tem uma bolsa de valores lá dentro. Então, você consegue jogando itens raros que acabam se valorizando, esses itens valem dinheiro para você, você vende para uma outra pessoa usar aquele item, pode ser uma roupinha, pode ser uma arma diferente. Então, eles já estão desde cedo começando a entender como funciona uma bolsa de valores, o que é valioso, o que não é valioso, um item comum é mais barato, um item raro é mais caro lá para eles. Só que qual é o problema de gamificar demais as coisas? É que no jogo lá não tem tanta consequência na vida real, certo? Porque mesmo assim a skin é 10 reais, 5 reais. E se você não tiver a skin, você vai conseguir outra, se você jogar você vai conseguir outra e tal. Eles precisam só entender que na vida real é diferente, a dor na carne aqui é completamente distinta do que acontece em um videogame. Então, eles precisam se informar muito e não gamificar as coisas, por mais que seja gostoso, a gamificação de assunto sério não vai funcionar. Dinheiro, patrimônio, seu futuro não é videogame, não vai dar. que bom que eles estão interessados nisso, que bom que eles estão se informando, quanto mais melhor. E eu sugeriria para os mais jovens que estão nos assistindo se eles quiserem, eu fiz uma doideira no ano passado, que eu até contei para o Dato, ele não acreditou, mas depois de começar a trabalhar aqui com vocês e também eu sou venture partner da base, que é um private equity aqui de São Paulo super importante, que tem investimentos em empresas muito importantes, Nubank, Stripe, Klarna, Kavak, eu sou da parte de videogames lá com eles. eu fiz uma reunião uma vez e eles mostraram uma empresa, as estatísticas, fluxo de caixa, não sei o que, EBITDA, e quanto era EV versus EBITDA, e eu não entendia muito daquilo, eu fui estudar valuation, eu fiz um curso de NYU online com o professor com a Azuati da Modaran, que é o papa desse troço todo, e eu fiz um curso de valuation, então eu não sabia nada, eu não sei nada de finanças, eu nunca fiz nada de matemática nem de finanças, porque eu sou jornalista, nada, nada, então eu tive de começar realmente do zero, eu passei muitas e muitas madrugadas, enquanto minha esposa estava grávida e depois quando a lua nasceu, estuda zero, aprendendo tudo sobre uma empresa e depois como você faz o valuation de uma delas. e no meu trabalho de conclusão de curso, no qual eu tirei nove com muito orgulho, foi muito bem, eu fiz de GameStop, GameStop é uma loja física que vende videogames dos Estados Unidos e eles estão obviamente em crise, porque hoje você compra os jogos online, certo? E aí eu fiz a valuation e eu cheguei à conclusão de que vale sete dólares, entreguei meu trabalho, o professor gostou muito, elogiou bastante, passa duas semanas da entrega do meu trabalho, GameStop vai para 220, dólares. Que foi o negócio do Reddit, né? Que foi o negócio do Reddit. Foi o negócio do Reddit. Então era isso que eu ia falar para os mais jovens. Aconteceu um fenômeno recente chamado MemeStock, quer dizer, é a ação que virou meme. Não é legal, tá? Não acreditem em MemeStock, MemeStock não vale a pena, são blips, são pontos fora da curva, coisas erradas que aconteceram, falhas no sistema que mais cedo ou mais tarde o SEC vai regular lá nos Estados Unidos e alguém vai fazer alguma coisa aqui no Brasil também. Então não acreditem em MemeStock, vai acontecer mais vezes de um milhão de pessoas de um fórum do Reddit, cada um falar, vamos investir cada um 10 dólares nessa empresa. Se tem um milhão de pessoas, se investem em 100, nós estamos falando de 100 milhões de dólares, um bilhão de dólares que pode acontecer com contribuições pequenininhas, muda o preço da ação, transforma a empresa, mas ela não tem fundamento. Então quando vocês forem fazer isso no futuro, estudem a empresa e tem um fundamento, porque senão vocês vão cair no MemeStock e vai dar ruim. Quando você vê, o Tiago mandava prints das aulas, tipo print screen das aulas. Meu, que loucura é aquilo, pelo amor de Deus. E das planilhas. Quem que é Black Skulls? Quem foi que inventou esse... Pra quê? Black Skulls é um negócio de louco, aquilo lá não é ciência, aquilo lá é... Cara, isso não tem como... Aquela fórmula é uma maluquice, aquilo lá é possível que o atacete. É muito bom, Ti. Acho que assim, de novo, né, eu falo sempre dentro da leva, eu falei já acho que nos dois, três painéis aqui, mas no de educação, ontem eu falei muito isso, aliás, painel de educação foi muito legal, com o Daniel Castanho, com a Ana Leone, com o Raoni Rossetti. O... A história de... Não tem resultado extraordinário com esforço ordinário, né, Ti? Então, assim, você quer investir, vai estudar, né, vai ler, vai pensar, você não vai fazer nada muito acima da média sem dedicar um esforço proporcional, né, é uma relação de troca direta, e acho, Tiago, se eu posso dar um depoimento aqui, fora o grande amigo que você se tornou e um cara espetacular, uma coisa que me... sempre me chamou muita atenção foi a tua dedicação e o teu commitment com tudo que você faz. Você não aceita não ser profundo em nada que você se dispõe a fazer, né? Não. Tem uma... Vou roubar uma fala tua lá com a Ana. Você não aceita jogar no modo easy, né? Nunca. Jamais no modo easy. Não precisa você colocar no hard de cara, né? Esse curso que eu fiz lá da Inuayu com o da Mudaran chamava Advanced Valuation e a palavra-chave é Advanced. Eu deveria ter levado mais a sério o Advanced. Eu devia ter começado mais básico. Mas é importante que você se desafie também, é importante que você se aprofunde nas coisas que você gosta, que você quer fazer, porque senão você não vai ter resultados extraordinários mesmo, não vai dar certo. Então, se eu estou aqui é para ajudar, se eu estou aqui é para entender, se eu precisar fazer um curso de Valuation para entender ainda mais o que a gente faz na Elev e o que a gente faz lá na base, eu vou fazer para poder contribuir, para fazer diferença mesmo. Senão, que graça tem? A tua disciplina, o teu comprometimento é algo extraordinário. É demais. Acho que a gente... eu sempre brinco que, e assim, daí é mais que isso, a gente encontrou as pessoas certas nessa... principalmente nesses últimos dois anos da Eleven, a gente estava com pessoas muito complementares e muito certas ao nosso lado, porque só nós dois a gente não teria feito o que a Eleven se tornou. Então, é sensacional dividir isso com vocês. uma última pergunta do meu lado, porque eu sei que tem bastante coisa aí, mas eu também não quero adiantar o painel da noite do final da tarde que vai ser espetacular. Tiago, eu sei que você e redes sociais, por tanta coisa que postam e falam, porque as pessoas querem... elas querem... parece que elas estão dentro da tua intimidade, elas querem saber o que elas não sabem, elas querem presumir coisas, elas querem contar a sua vida quando às vezes nem você sabe. Como é que eu te hago com redes sociais? Eu tomo muito cuidado de, primeiro de tudo, traçar uma linha vermelha entre a minha privacidade e o que é público. Então, algumas coisas eu não mostro, algumas coisas eu não faço. A minha filha, eu mostrei quíssimas, víssimas vezes, eu mostrei lá na Ana Maria outro dia, porque eu achei que era um momento legal de todo mundo conhecê-la, que ela está terrível, está escalando tudo, mas eu tomo cuidado para não deixar também as pessoas entrarem demais, porque daqui a pouco elas estão dando palpite na forma como eu devo criar minha filha, que roupinha ela está usando e eu estou fora. Isso aí não é para isso para mim que serve a rede social, estou lá para rir dos memes, para me divertir. E agora, o que acontece é que eu sei que tem muita gente curiosa para saber o que eu vou fazer da minha vida, o que vai acontecer e se a gente não fala, também se a gente não dá uma resposta, as pessoas preenchem essa lacuna com o que elas querem e inventam muita história e tem muito, infelizmente, jornalista disfarçado aí que acaba disfarçado de, fofoqueiro disfarçado de jornalista, que começa a criar histórias também que não são verdade. Então, eu também tomei o cuidado de, na minha rede social, acho que, de usar como espaço para me posicionar raramente, mas quando precisa e eu acho que quando eu faço isso, as pessoas acreditam no que eu estou dizendo, porque senão eu não estava fazendo. mas eu sugeriria também para os mais novos que estão assistindo que a gente precisa repensar um pouco a forma como a rede social está sempre feita, eu não acredito em anonimato, eu acho que no futuro a gente vai ter que ter, no futuro bem próximo, todo mundo vai ter que estar registrado lá ou então dividir em dois, quem quiser ser registrado, quem quiser ser a própria cara, coloca num grupo e quem não quiser se identificar, fica num outro e talvez a gente não queira se misturar, porque por mais que seja legal, ah, você é famoso e você tem que aguentar, não sei o que, não, cara, eu não tenho que aguentar nada, eu sou uma pessoa como outra qualquer, eu trabalho na televisão, mas eu tenho sentimento também, eu fico bravo também, eu fico feliz também, é a mesma coisa, então eu não vejo porque essa, às vezes, luta em glória de você ser xingado quando está sendo cancelado por milhões de perfis que são falsos, que estão usando a foto da Beyoncé, da Lady Gaga e da Dua Lipa para te xingar e você sendo você, é uma luta muito difícil, como é que eu vou combater um inimigo que eu não sei quem é, que não tem cara? Então a gente vai precisar meio que moralizar a rede social, pelo menos para ter uma troca mais honesta entre as pessoas, porque eu acho que hoje em dia ainda está muito largado. Obviamente, sem comparar o tamanho da exposição, mas essa é uma coisa que a gente sempre compartilhou, não é, Ti, no modelo de exposição em rede social. Eu faço muita coisa por dever de ofício dentro da Elavan com enorme prazer, mas a minha vida privada é minha vida privada, minha família, pai, mãe, irmãs, esposa, filhos. A minha relação com os meus filhos e com o núcleo familiar sempre foi muito clara para todos. E teve uma vez que a TT queria, falou que ela queria fazer uma parte de um vídeo que tinha os dois, e aí eu disse, não vai os dois, dia nenhum, e ela tirou uma foto de costas. Eu estava sentado no sofá lendo com os dois, ela não me contou e tirou uma foto de costas para registrar aquele momento, era um material interno, tal, mas eu acho que tem uma linha muito tênue aí que é, acho que o mundo ainda não encontrou o ponto ideal. Você falou em ponto ótimo de diversificação, o mundo ainda não encontrou esse ponto ótimo com certeza, não é, Tito? A gente estava falando, não encontrou. A gente, de 15 em 15 dias, é quando eu atualizo o meu portfólio, de 15 em 15 dias na nossa reunião de 5 horas de carro, vai e volta. A gente vai a Curitiba cada 15 dias juntos de carro. E daí a gente atualiza, mas a gente estava falando, devia ser muito mais fácil a vida, que deve ser muito difícil essa exposição de uma pessoa pública do tamanho que você tem a exposição, mas devia ser muito mais fácil antes das redes sociais, porque você só estava preocupado com o paparazzi escondido, agora são milhares de paparazzi nas redes sociais. Então, assim, e as pessoas não falariam isso para você na sua cara, né? E as pessoas... Dificilmente, nunca aconteceu, pelo menos. Exato, exato. É uma mudança muito brutal. É uma mudança muito brutal. É uma mudança muito brutal. Mas eu não vou adiantar muito o painel do final do dia, não. É só desesperador também ler coisas de você que você sabe que são a mais absoluta mentira e que está escrito como se fosse uma reportagem, sabe? Como se fosse a mais pura verdade, como uma historinha que tem... Ah, não, porque fontes... Cara, isso dá um desespero muito profundo, porque você sabe que não é verdade. Você estava na reunião, você sabe que não é verdade, você estava lá. Às vezes a reunião nem existiu. Uma reunião ontem... Eu não fiz reunião ontem, eu estava... Aí você fica... É uma sensação que eu não desejo para ninguém essa, de você ver que está pegando fogo um negócio que é completamente mentira. Tiago, hoje eu fui fazer um exercício antes de entrar aqui, dei um Google no teu nome e caiu na história do Bitcoin, do teu... Ah, olha, está vendo? Que bom saber. Me manda depois o porinte, TT, que eu vou mandar para a polícia de novo. Te mando. O depoimento, colocando na tua boca palavras que quem te conhece minimamente sabe que você jamais falaria. ó, ganhei dinheiro fácil. Não é o Tiago. É o contrário do que eu falo. Não é o Tiago. Então, assim, super entendo e é bem isso. Te mando todas, tem umas dez. Manda para mim, vou mandar para a polícia. Cara, é muito desesperador isso. Aconteceu essa semana também, eu tive uma desinteligência com um repórter, eu não gostaria que tivesse acontecido dessa forma, mas ele não checou comigo, nem com a Globo. Era só ter mandado uma mensagem para a Globo para mim e te falar, brother, não publica, porque está muito errado, muito errado. Na verdade, foi assim, assim, assim. E a verdade eu contei na Ana Maria, o mais importante, né? A decisão que eu tomei é personalíssima. Todas as outras coisas são técnicas, gente. É coisa de contratos que você resolve. Isso é uma decisão minha mesmo. A verdade não tem graça muitas vezes, né? É, a clique. A gente falou no painel que vai ao ar hoje de novo no encerramento que eu fiz com o Tiago e com o governador Eduardo Leite, inclusive sobre o que apareceu nos Estados Unidos na última campanha dos fatos alternativos, né? Do alternativo. Foi, eu lembrei o nome da tiazinha, ela chama Kayleen Conway, não é? Foi ela que falou. Exatamente. Exatamente. É aquela... Alternatives. Que hoje é... É host da Fox News, né? Ah, que surpresa! O... Ti, é... Pra gente fechar, eu queria te falar uma coisa que eu acho que foi muito extraordinário e daí tem um mérito das pessoas que a gente escolheu nesse novo ciclo da Eleven, né? O Tiago falou, a gente vendeu e a gente... e eu me sinto sócio, eu continuo sócio, continuo com o meu e-mail. Uma das premissas básicas quando a gente desenhou o negócio foi exatamente a gente ter a liberdade de continuar tratando a empresa como se nada tivesse mudado. e o Cris sempre falou, o grande valor da Eleven é o que vocês são. E eu não vou apertar esse botão aí diferente. Então a gente segue vivendo a vida muito mais robusto, né? Mas exatamente com esse espírito que o Ti falou, que é... A gente vive a empresa com aquilo que a gente acredita, toma as decisões que a gente acha que tem que tomar, se reúne pra discutir as estratégias como a gente sempre fez. Então assim, você é e vai continuar sendo nosso sócio, nosso grande parceiro hoje e sempre, cara. Nem que seja numa quitanda no futuro, né Ti? Já falei, se for comprar me avisa, qualquer coisa, hein? Quitanda, que você for investir, você me avisa, Adato, pelo amor de Deus, eu acredito em você. Gente, foi demais, demais esse painel, demais o papo. Chefe, um prazer sentar aqui com você. É, agora é isso mesmo. E aí, chefe? É isso aí, o que a gente fez foi institucionalizar o que todo mundo sabia, né Tiago? É, quem é que manda realmente? Exato, exato. Vocês dois. Um grande prazer, assim, do meu lado um super beijo pra vocês dois, a gente explodiu o tempo. Tiago, um beijo, obrigado. Beijo, beijo pessoal, e a gente se vê à noite, no final do dia, 17 horas, painel. Me manda um link pra eu acompanhar de tarde, me manda um link pra eu ver as notícias, por favor. Tiago. Porque eu achei que ia ser inscrito eu fazer o cadastro. Isso é meio estranho. Mas todo mundo devia fazer, você não acha? Eu acho, claro. Outro dia me ligaram da Eleven pra tentar me vender, não sei o que lá, eu falei, moça, mas eu tô aí, eu sou de vocês, aí não sei o que. Aliás, um beijo. 17 horas, Tiago, Eduardo Leite e o Dato. O papo tá demais, foi gravado ontem, ficou demais. Se inscreve e acompanha. Tiago, você vai receber o link. Me manda o link pra eu ver, quero ver as da tarde, tô muito curioso. Valeu. Beijo. Tchau. Beijo, beijo. Obrigado, pessoal. Beijão. Há seis anos, nascemos com um sonho, ser a fonte de conhecimento de todos os investidores do Brasil. Sejam eles grandes, médios ou pequenos. Para nós, todos têm o direito à informação de qualidade. Toda manhã, acordamos apaixonados pelo desafio de entender, explicar e prever os movimentos do mercado. Somos reconhecidos como a melhor casa de análise financeira do Brasil. Somos uma central de informação independente, imparcial e livre. Não compramos ações nem vendemos, nem sequer ganhamos comissão de nossos clientes. Sabe por quê? Porque é a única forma de ser independente. Quando o mercado grita invista, 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 nós gritamos antes de investir, conheça, conheça, conheça. e aqui na Eleven temos qualidade na informação. Temos respeito por todos os brasileiros que poupam seu dinheiro com esforço. Temos a vontade de ajudar os investidores a discernir e poder falar de igual para igual com seu assessor. Queremos criar investidores livres, que tomem as rédeas de seus investimentos, que tenham liberdade de pensamento e autonomia. Nós somos a bússola do mercado de investimentos e agora chegou a hora de cumprir nosso propósito como empresa. Democratizar as informações para todos os investidores do nosso país. As mesmas análises que os grandes investidores têm acesso, agora podem estar nas suas mãos. Pronto para ser independente? Seja bem-vindo a Eleven.